Cheguei! Noções de mercado de capitais, dando sequência aí numa série de vídeos sobre o assunto mercado de capitais e imposto de renda sobre esse mercado de capitais e principalmente a declaração disso, tá ok? Então acompanhe. Aqui o objetivo é, primeiro, fazer com que você entenda a lógica do mercado de capitais. Em seguida, fazer com que você entenda esse mercado de capital, o mercado futuro, lá na Bolsa de Valores. Porque lá você vai perceber que temos que levar em consideração os chamados derivativos. Aquilo que deriva de um ativo no mercado de opção, a termo, futuro e swap. Beleza? Mas vamos com calma. Para começar, acompanhe a lógica do mercado futuro, porque tudo isso é mercado futuro, tá ok? Então, vamos falar aqui no universo físico, no mundo real. No mundo real, acompanhe. De repente, de um lado está aqui o produtor rural, aquele cara que planta e colhe semente de café, tá ok? E na outra ponta está o industrial, a indústria, digamos, café do sítio, café arábia. Aquela indústria que processa, embala o café e coloca nas gôndolas dos supermercados e outras vendas. Tá ok? Muito bem. Qual é a grande preocupação do produtor? Ele sabe que ele está produzindo agora, vai levar um tempo e só vai colher daqui a um ano. E a preocupação do produtor é vender esse café. O custo, ele já tem a estimativa. Digamos que a saca vai custar aí cerca de uns 70 reais. Tá ok? E aí, toda empresa tem que operar com lucro e já tem que fazer um planejamento para chegar a esse lucro. E uma empresa não é uma loteria para ficar aqui torcendo para que o preço dispare. Ou não olhar para a possibilidade do preço despencar e ter prejuízo. E a empresa, para ter pés no chão, ele tem que estar de olho para que se proteja dessas oscilações. E aí entra o assunto mercado futuro. Tá ok? Então, esse vendedor, hoje, ele está com uma grande dúvida. Ele vai produzir, produzir, produzir. Daqui a um ano ele vai vender. Quanto estará o preço? Ele já sabe antecipadamente que o ideal seria vender por uns 100 reais a saca, já que ele vai ter um custo de uns 70. Tá ok? E ele está preocupado. Porque o preço pode despencar para menos de 100 e ele pode ficar no prejuízo. Tá ok? Muito bem. Por outro lado, a indústria de café também tem sua preocupação. O comprador, ele sabe que, hoje, ele está preocupado em quanto vai estar a sua matéria-prima, a semente de café, que ele vai torrar, moer, fazer esse processamento todo, embalar e colocar na prateleira dos seus clientes para venda. Então, veja que ele está preocupado com a alta do preço. Vá que aconteça aí algum distúrbio na economia, uma guerra, algo que venha a acontecer aí na economia. Quebradeira de banco, sei lá. De repente, o preço dispare. E aí, ele vai encontrar uma grande dificuldade em produzir e colocar esse produto lá na prateleira. Tá ok? E aí, então, ele entende também que o ideal seria, daqui a um ano, esse preço está custando uns 100 reais. Você está vendo que há uma convergência aí de interesse? Quando há essa convergência, eles podem assinar um contrato futuro. Hoje, eles só assinam travando o preço em 100 reais. Veja, o agricultor, o produtor rural, ele está travando hoje o preço em 100 reais, que ele quer vender por 100 reais daqui a um ano. Independentemente de quanto vai estar no mercado. O comprador já trava o preço também em 100 reais para comprar por esse valor daqui a um ano, independentemente da oscilação desse preço no mercado. Então, você está vendo que o objetivo deste contrato futuro é exatamente de proteger os agentes econômicos das flutuações nos preços. Certinho? Muito bem. Daqui a um ano, vai ocorrer a liquidação física. Tá ok? Eles não estão usando bolsas de valores, não. Eles vão se encontrar. E aí, então, qual é o papel do produtor? Ele vai entregar a saca de café. Certinho? Na quantidade que foi acordada. E a indústria de café do sítio vai pagar. Então, um paga e o outro entrega a mercadoria. Enfim, eles travaram o preço lá um ano atrás. Hoje, não importa se a saca de café está custando 150, 200 ou 300. Ou menos do que isso. Eles fecharam por 100 e pronto. Eles conseguiram, dessa forma, se proteger dessas oscilações de preço. Tá ok? Muito bem. Muitas vezes, dentro de uma normalidade, o preço vai culminar nos mesmos 100 reais. Beleza. De qualquer forma, o contrato futuro já tinha garantido que chegasse ao 100. Mas, se flutuasse, eles estariam protegidos. Beleza aí? Tá bom. Aí, a ideia de tudo isso surgiu lá atrás. Coisa de 500 anos atrás, no Japão. Para contrato futuro de arroz. Que o Japão produz muito arroz. Lá, o prato principal é arroz, não é isso? Então, veja aqui. Eles inventaram essa figura de contrato futuro da commodity arroz, que depois se estendeu para feijão, trigo, arroba de boi e etc. Dessa forma, no Brasil, até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos a Bolsa de Mercadorias. Que depois se transformou em Bolsa de Mercadorias e Futuros, porque passou a ter derivativos, papéis sendo vendidos, atuando no mercado futuro. E eu contei essa história na aula passada para vocês, tá lembrado? No passado, nós tínhamos o quê? Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Bolsa de Valores de São Paulo, que se fundiram, sobrando a Bovespa de São Paulo, não é isso? Depois, a Bovespa se fundiu com a Bolsa de Mercadorias e Futuros, BMF, e ficou o quê? BMF Bovespa. Ou Bovespa BMF. E, mais recentemente, a Bovespa BMF se fundiu com a CETIP e hoje nós temos a B3, não é isso? Que é B3SA, a Bolsa de Valores. Então, vamos lá. Como é que ficam essas operações lá na Bolsa de Valores? Aqui está. Mercado Futuro na Bolsa. Por enquanto, eu não estou ainda entrando nos detalhes de cada Mercado Futuro. Aqui já, Mercado Futuro de uma forma geral. Tá ok? Vamos lá. Produtor. Acompanhe o raciocínio do produtor. Depois a gente analisa do industrial. Tá bom? O produtor foi lá na Bolsa. E lá está tudo padronizado nos moldes do que é o Mercado Futuro. É uma evolução, só que agora em contratos padronizados. Então, o produtor, ele falou, poxa, eu estou preocupado porque esse preço pode flutuar, o preço de vendas pode cair e eu não quero correr esse risco. E quero vender daqui a um ano por R$ 100. Esse é o meu objetivo e continuo mantendo. Então, para fazer essa proteção, ele foi lá na Bolsa de Valores e vendeu um contrato futuro de R$ 100. Tá ok? Aí, quando se fala em Bolsa de Valores, quando é necessário o quê? Zerar sua posição. Quem vende lá na frente tem que comprar. Ou quem compra lá na frente tem que vender. Isso é zerar sua operação. Então, vamos lá. Lá na Bolsa, hoje, o produtor vendeu um contrato futuro por R$ 100. Não importa quem é que comprou, ele vendeu. E lá na frente, passado um ano, o preço de mercado da saca de café está R$ 120. Então, ele vai ter que comprar o contrato de R$ 120. E assim, ele zerou a sua posição. Mas veja que na Bolsa de Valores, se ele comprou por R$ 120 algo que ele vendeu por R$ 100, ele teve um prejuízo, uma perda de R$ 20. Tá ok? Calma que não terminei. Só que no mundo real, esse produtor produziu o café e daqui a um ano, ele vai vendendo, não é isso? Então, ele vendeu, mas ao preço de mercado. O preço de mercado está quanto? R$ 120. Ele queria vender por R$ 100 e vendeu por R$ 120. Portanto, ele está tendo um ganho de R$ 20. Então, veja que o ganho que ele teve no mundo real, se anula com a perda que ele teve lá na Bolsa. No final das contas, ele está vendendo por R$ 100 e pronto. Conseguiu atingir o seu objetivo, que é vender a saca por R$ 100. E aí, na sua contabilidade, vem lá. Menos o custo de produção de R$ 70 ou R$ 60, conforme o caso. E ele está tendo um lucro aí. Certo? Por outro lado, nós temos aqui o industrial. Que lá na Bolsa, ele foi para a Bolsa, que ele quer comprar por R$ 100 daqui a um ano. Então, o que ele fez? Ele comprou um contrato futuro de R$ 100 e daqui a um ano, ele tem que zerar a sua posição. Para zerar a sua posição, seu preço de mercado está R$ 120 e ele vende por R$ 120 e teve o quê? Um ganho de R$ 20 lá na Bolsa. Só que no mundo real, ele precisa comprar a saca de café. Ele vai comprar pelo preço de mercado de R$ 120 quando estava planejado comprar por R$ 100. Portanto, ele está tendo uma perda de R$ 20. A perda no mundo real se anula com o ganho lá na Bolsa. Na verdade, ele está comprando por R$ 100. Beleza? Muito bem. Esse raciocínio se aplica mesmo com a queda no preço que dá na mesma. Ele vai acabar travando por R$ 100. E aí, então, esse raciocínio se evolui para o mercado de Bolsa organizado assim, em derivativos, mercado de opção, a termo, futuro e swap, conforme já falei anteriormente, cujo objetivo, guarde sempre, que é proteger os agentes econômicos de flutuações de preço. Tá ok? Então, gostou deste conteúdo também? Então, dê uma porrada aí no like e inscreva-se aqui no canal. E não se esqueça de acionar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos de qualidade deste professor. Porque é melhor você receber as notificações dos vídeos do Lobeto do que receber a notificação da Receita Federal do Brasil. Olha, eu te convido para você ir lá no site natacursos.com, faça um cadastrozinho lá e faça os cursos grátis que estão lá à vontade. E se você quer ir longe, vá lá, aproveite para participar do novo curso IR Bolsa. Tudo sobre renda fixa, renda variável, inclusive criptomoeda. Beleza? Tamo junto!